Um vídeo para o canal, viemos pegar os pintinhos que nasceram aqui no mato Olha só que belezinha A telinha vai sair já com aqueles de lá Será que depois você consegue pegar se eles saírem? Tem quatro indo atrás dela Cinco, olha que bandinho E esses ovos que estão inteiros, tem que ver se eles não estão picando Ainda bem que ele é mansa, cuidado com essas espingaiadas Olha que belezinha Tem um monte, quantos será que tem? Tem mais de um no meio do mato? E como a gente faz com levar a galinha junto? Será que ela segue depois da gente? Tem mais aí? Ai que belezinha Ela não vai te fazer pegada Deixa Tem mais? Não, só esses ovos que tem que ver Hã? Sim, depois eu vejo o ovo Mas você vai voltar aqui depois para ver o ovo? Ah, eu já queria que visse agora A galinha vai embora, baixinha, se vê Se vê ela vai embora Não vai Deixa eu ver então Vai ver o que o ovo? Se tem ainda pintinho Tem um que está saindo pintinho Não sei se está vivo E esses outros? Não tem três ovos Está vivo? Coitada, ela fica desesperada Vê se está Eu acho que não vai picar mais Deixa Está morto Então deixa Deixa esses outros aí Porque senão ela não tinha nem levantado Do ninho, eu acho Vamos soltar lá No viveiro Ela está vindo Vem, tchê, 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 tchê Vem, tchê, 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 tchê Vem, tchê, 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 tchê Será que ela vai vim já? Meu Deus, como é que eu deixei as portas? Eu não consigo fechar aqui Mas as vacas passam Aí lá vai a lindinha correndo Obrigada, Nen Ela vem, Ed? Será? É essa que você tirou de lá, né? Essa é dele Ai, que dor São muito fofinhas Ela voltou lá no aninho Porque tem mais ovo Esse foi mais um vídeo para o canal Curta, compartilha, dá um like Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau